De cara eu vou colocar uma frase aqui muito legal que é o seguinte, coragem ela não é a ausência do medo, aprende uma coisa, coragem não é a ausência do medo, a coragem é você agir com medo mesmo, coragem não é a ausência do medo, coragem é agir mesmo com medo. Vamos lá, a gente viu que o medo é uma defesa que nós temos, todo mundo tem medo, as pessoas corajosas, uma pessoa corajosa não é uma pessoa que não tem medo, é uma pessoa que ela enfrenta os problemas, dificuldades mesmo com medo, fechou? Então você tem que ter isso em mente, tem que decidir enfrentar esse medo, ser corajoso e você tem que ter em mente que o medo sempre, sempre irá existir dentro de você. Você agindo ou não, o medo estará lá, ou seja, medo todo mundo tem, só que você pode escolher se você vai ficar encolhido com medo para sempre ou se com medo mesmo você vai atrás do que você quer. E nesse ponto aqui, ou seja, eu queria trazer aqui dois exemplos bem legais que eu peguei para vocês. O primeiro exemplo que eu trouxe para vocês é de um cara chamado Jeff Bezos, esse aqui é o Jeff Bezos, ele só é o homem mais rico do mundo, às vezes o Bill Gates passa ele, ele passa o Bill Gates, mas enfim, ele é o cara mais rico do mundo. E quem que é esse Jeff Bezos? O Jeff Bezos, ele é o criador da Amazon, é isso mesmo, a Amazon, você deve conhecer a Amazon, é uma das maiores, se não a maior loja do mundo de venda, de e-commerce, e hoje a Amazon tem mais de 300 mil funcionários. A Amazon vale quase um trilhão de dólares, quase um trilhão de dólares, tem noção de quanto que é? Para ser mais exato, 757 bilhões de dólares é muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. É, se a gente ver a história do Jeff Bezos, ele não iniciou esse império no dia para a noite, e com certeza ele teve muito, mas muito, mas muito medo. E a história do Jeff Bezos é o seguinte, ele fez faculdade, se formou, foi trabalhar numa empresa de investimentos, e aí um dia ele pegou um relatório e percebeu que a internet na época, isso aí na década de 80 para 90, crescia 2 mil por cento ao ano, então ele viu uma oportunidade, opa, esse negócio de internet está começando, se está todo mundo ingressando na internet, por que não vender alguma coisa lá? Então ele decidiu vender livros. Agora imagine o seguinte, vamos recapitular, lá na década de 90, onde a internet era uma coisa bem rudimentar, o cara larga emprego, emprego bom, o cara formado, largou um emprego bom, raspa ali o dinheiro que ele tinha, pegou dinheiro emprestado com os pais dele, para criar um site, que na época, olha como que era um site, para vender livros na internet. Você acha que ele foi de boa? Falou assim, não, 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 isso aqui vai dar certo, eu vou virar o nome mais rico do mundo. Ele poderia até acreditar nisso, mas você acha que ele não teve medo de pensar, meu, estou largando meu emprego, sou formado, estou gastando meu dinheiro para investir em um negócio que eu acho que vai dar, você acha que ele não teve medo? Só que eu, Jeff Bezos, agiu mesmo tendo medo. E qual foi o resultado? A Amazon. Olha o conglomerado que é a Amazon. Ah, quer ver outro exemplo? Eu falei que a Amazon é a segunda maior empresa em valor do mundo, e a primeira é a dona Apple. E temos a história também do Steve Jobs, o Steve Jobs, você acha que o Steve Jobs era corajoso? Cara, ele era, mas se você ver a história dele, primeiro, ele foi adotado, então ele vivia com pais adotivos. Os pais dele juntaram dinheiro a vida toda para mandar ele para a faculdade. Com seis meses de faculdade, ele desistiu da faculdade, não sabia o que fazer da vida, foi fazer uma coisa, foi fazer outra. Até que um dia ele encontrou um cara chamado Steve Wozniak, Steve Wozniak, eu acho que é isso, Steve Wozniak. E ele e o Steve começaram a criar computadores. Mas eu vou te contar uma história, não é tão glamouroso quanto você pensa assim, Steve Jobs instalou os dedos e de repente, oh, nasceu o Apple, negativo. O primeiro computador deles, olha isso aqui, olha isso aqui. Você deve falar assim, meu, que negócio ridículo. Esse era o primeiro computador deles. Você vai ver a história, eles pegaram peças descartáveis, compraram as peças usadas e criaram essa giringonça aqui, conseguiram vender. E vocês acham que eles não tinham medo? Imagina você chegar com isso aqui numa empresa pra oferecer pra alguém, você acha que eles não tinham medo? Mas o medo não fez com que o Steve Jobs se cobrisse ali debaixo das cobertas e ficasse encolhido chorando. Não, ele foi com medo mesmo. Com insegurança mesmo. E olha a droga do resultado. A Apple hoje é a maior empresa do mundo. E o Steve Jobs, mesmo falecido, ele é lembrado todo dia por milhões e bilhões de pessoas. Por quê? Porque ele agiu mesmo com medo. Ah, mas o Steve Jobs... Não, cara. Para de achar que o cara era super inteligente, que ele tinha super oportunidades. Não. Ele agiu, mesmo tendo medo, mesmo tendo segurança, mesmo não sabendo se ia dar certo ou não. E esse é o problema das pessoas. Elas ficam procurando desculpas, procurando o que vai dar errado. A gente falou aqui, ó, você tem que ter consciência do medo. Mas você tem que decidir e enfrentar o medo. Foi o que essas grandes pessoas fizeram. E eu trouxe mais um exemplo aqui de um cara que eu acho sensacional, que é o Chris Gardner. Você ouviu falar do Chris Gardner? Eu acho que você talvez não conheça o nome dele. Mas o Chris Gardner é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o Chris Gardner. Provavelmente você conhece ele desse filme aqui, ó. A Procura da Felicidade. Você já deve ter assistido esse filme com o Will Smith, A Procura da Felicidade. Se você não assistiu esse filme, para tudo, sua vida e vá assistir, que é muito legal. Uma história real. E qual que é a história do Chris Gardner? A esposa largou ele, ele tava com um filho. No filme, no filme, eles colocam um menino aqui de sete anos, mas na história real era um bebezinho de colo. Então imagine, você com um nenenzinho de um ano de colo, sozinho. E aí o cara largou tudo pra ir tentar uma carreira que ele não sabia se ia dar certo ou não. Ele foi pro ramo de investimentos, era algo que ele não tinha a mínima ideia como fazia. E imagine quem assistiu o filme sabe. Imagine o medo que ele sentiu. Tem uma cena onde ele tem que dormir dentro do banheiro do metrô. A galera batendo na porta, ele trancou a porta, dormindo com o filho dele no colo. Então, cara, imagine o medo que esse cara sentiu. Imagine o medo que esse cara sentiu. A insegurança. Meu, será que eu tô indo no caminho certo? Será que isso vai dar certo? Mas ele levantava cedo e ia à luta e não desistiu. Então eu trouxe aqui três grandes exemplos pra vocês verem que grandes pessoas têm medo. Muito medo. Muita insegurança. Só que eles não deixam de fazer o que eles querem por causa do medo, da insegurança, sentimentos negativos. Fechou? Então, como a gente viu, o próximo passo é você decidir enfrentar o medo e fazer o que é necessário. Porque agindo ou não, fazendo ou não, o medo, ele vai estar lá. Fechou? Um ponto interessante é você decidir também. Decidir. Decidir. Qual é seu maior medo? Dentro de você vai existir dois grandes medos. Você vai ter um medo. Por exemplo, não dar conta, não dar conta, não ser apto, etc. Versus, versus medo de falhar, de não sair do lugar, de não melhorar sua vida. Agora você vai ter que escolher qual medo que você vai escolher. O que você prefere? Você prefere seguir em frente com aquele medo de, ah, será que eu sou bom o suficiente? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Ou você prefere viver o medo de, cara, eu não vivo a vida que eu quero. Eu não tô tendo... Eu não moro na casa onde eu sonho. Eu não tenho o carro que eu quero. Qual é o medo que você quer enfrentar? Porque, assim, se você deixar de agir porque você tem medo de não dar conta, de não ser apto, ok, esses medos vão desaparecer porque você se rendeu. Não, eu não vou tentar, eu não vou na entrevista, eu não vou mais saber de ser programador porque eu tenho muito medo de não dar conta, beleza? Só que aí vai surgir outro medo, que é o medo de você olhar e falar, putz, eu não tô saindo do lugar, eu não vivo a vida que eu quero, eu não tô onde eu queria estar, eu não consegui chegar nos meus objetivos. O que você acha que é pior? O que é pior pra você? Você enfrentar uma entrevista, enfrentar um processo seletivo, ou você viver com aquele sentimento de, putz, olha lá, olha lá a vida que o fulano tem, olha o carro que ele tem, olha a casa que ele tem, olha como ele é feliz. Putz, eu tô aqui, cara, parado no tempo. O que que é pior pra você? Então, esse é um ponto de inflexão na sua vida, você tem que decidir o que que é pior pra você, sabe? Qual que é o seu maior medo? Qual que é o seu maior medo? Quando eu comecei a ser programador, meu pior medo era continuar com a vida meio díocre que eu tinha, de ficar contando moeda pra comprar uma pizza, esse era o meu maior medo. Meu maior medo era passar mais 10 anos da minha vida e olhar pra trás e perceber que eu tava no mesmo lugar, contando moeda pra comprar uma pizza, sabe? Olhando as outras pessoas bem-sucedidas e eu no mesmo lugar. Esse medo meu era muito maior do que o medo de tentar. Então você tem que olhar pra dentro de você, fazer uma reflexão. Qual que é o meu maior medo? O meu maior medo é levar um não numa entrevista? Ou o meu maior medo é ser um fracassado? Ser uma pessoa que eu não me orgulho? Sabe, você tem orgulho de olhar no espelho e falar assim, olha, eu tenho orgulho de mim. Eu não tô falando de dinheiro, mas orgulho de ver a pessoa que você tá se tornando, orgulho dos seus hábitos, orgulho do que você tá fazendo da sua vida, dos seus planos, dos seus objetivos e como que você está trabalhando duro todos os dias pra chegar nos seus objetivos. Sonho todo mundo tem, mas você tá correndo atrás dos seus sonhos? Você tá correndo atrás dos seus objetivos? Você tá tentando, mas tentando de verdade, sem desculpinha? Então, eu quero saber qual que é o seu maior medo. O meu maior medo é ficar parado no mesmo lugar e não evoluir. Meu maior medo é não realizar meus sonhos. Meu maior medo é não conseguir chegar onde eu quero. Vocês acham que eu não tenho medo? Por exemplo, se eu fosse trocar de emprego hoje, vocês acham que eu não ficaria inseguro? Teria medo? Com certeza. Vocês acham que eu não tenho, quando eu olho pros meus objetivos, eu não tenho medo, insegurança de saber se eu vou chegar lá ou não? Sim, só que todo dia eu acordo e trabalho duro, porque o meu maior medo é fracassar. Mas fracassar no sentido de não tentar o bastante, não correr atrás o bastante, fracassar comigo mesmo. Tem pessoas que elas têm medo de fazer um exame e descobrir que tem uma doença. Mas na sua mente, o que é pior? Qual que é o seu maior medo? Descobrir que você tem uma doença? Ou o medo de não saber que você tem uma doença grave e quando você for tratar já é tarde demais? Entendeu? Então, sempre você tem que analisar qual que é o meu maior medo. Entendeu? Ah, eu tenho medo de fazer um exame e descobrir que eu tenho uma doença. Tá, mas e se você não fizer o exame? E quando você descobrir, você já não ter tempo de tratar a doença? Entendeu? Então você tem que mesclar. Você não pode ser um medo cego e racional. Você tem que decidir qual que é o seu maior medo. E se você for o seu maior medo. E se você for o seu maior medo.